Olá pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô muito, muito feliz porque eu tô aqui pra falar de um livro que é muito especial pra mim e eu acabei de assistir a adaptação. Eu tô aqui pra falar de Morte no Nilo, que é um dos livros da Agatha Christie. Eu já falei várias vezes aqui no canal que eu sou muito, muito fã de histórias de investigação, de mistérios e que eu sou uma grande fã do Arthur Conan Doyle, que é o autor de Sherlock Holmes, e da Agatha Christie, que criou o nosso Hercule Poirot e a nossa Miss Marple. Mais uma vez, a gente tem uma história aí adaptada das investigações de Hercule Poirot, porque a gente já teve assassinato no Expresso do Oriente, que foi um filme que saiu alguns anos atrás, e quando Morte no Nilo foi confirmado, gente... Eu fiquei doida. Então esse vídeo aqui é pra falar pra vocês um pouquinho da minha experiência assistindo filme, lendo livro, comparando os dois. Não vou dar spoiler do que acontece no final, você tem que ler o livro pra saber o que acontece. E eu vou aproveitar e deixar aí pra vocês um cupom de desconto, de 20% de desconto, tá aqui na tela. E eu vou deixar o link aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo, você entra nesse link, usa esse cupom BL20 e você pode comprar o livro com desconto. Isso aqui é uma sobrecapa do filme, que é um pôster do filme, é um pôster do filme muito legal. E o livro em si é belíssimo, assim. A Harper Collins lançou uma coleção, está lançando, né, ainda tem título saindo e tudo mais. É uma coleção de livros da Agatha Christie, né, que é uma versão muito bonita pra você ter na estante. São livros de cores muito bonitas, eles são todos em capa dura, com uma diagramação muito bonita e tudo mais. Então, assim, se você quer edições definitivas pra você ter uma coleção, né, Agatha Christie, a gente sabe que é um clássico da literatura. Pra mim, vale muito a pena essa edição, porque ela tem um preço super acessível, agora você tem desconto aí pra comprar o seu Morte no Nilo. E também a gente tem aqui outras versões, né, eu deixei aqui do Assassinato no Express do Oriente. Tem aqui nos cards um vídeo, inclusive, falando dessa comparação do filme com o livro. Só que na época não existia ainda essa versão maravilhosa aqui do livro, mas, enfim, fica aí a dica. Essa coleção é muito bonita e tem aí o link e o cupom de desconto pra vocês, fechou? Morte no Nilo conta a história de um assassinato que acontece no meio de um cruzeiro de luxo pelo Rio Nilo. Como o nosso detetive porro está a bordo, cabe a ele descobrir quem é o real culpado deste crime. Bom, pra começar, eu fiquei muito feliz porque, pra mim, o filme foi uma produção muito imersiva, assim. Eu gosto muito que os filmes estão sendo contados pelo ponto de vista ali do Hercule Perrault, né, porque a gente tem a Miss Marple também, eu espero que futuramente sejam adaptadas as histórias da Agatha com ela. Mas, como a gente tem o Kenneth Branagh no papel do Hercule e ele é o diretor do filme, então a gente sente que tem um carinho especial pela obra, sabe? Porque o próprio diretor, é o ator protagonista, tem muito amor envolvido nessas histórias, sabe? Dá pra ver que foi escolhido a dedo a próxima história ser adaptada. E, obviamente, o Kenneth voltou muito bem no papel de Poirot, assim como ele estava no Express do Oriente, no assassinato no Express do Oriente. Ele consegue pegar toda a essência do Poirot, a sua forma de lidar com as coisas. Eu acho engraçado até comparar ele um pouco com o Sherlock Holmes, no sentido de que o Poirot é um detetive muito mais coração, assim, sabe? Ele analisa as coisas com muito mais sensibilidade do que o Sherlock, por exemplo. O Sherlock é um detetive mais metódico e prático, assim, claro que o Poirot tem as suas questões, né? Ele tem toque e tudo mais, inclusive salientam muito isso no filme, né? No livro a gente acaba não vendo tanto esse detalhe, mas ele já é mencionado em outras obras, né? Da Agatha Christie que o Poirot tem um toque ali, uma coisa com... Que ele não gosta de númerozinho em Paris, que ele gosta que as coisas estejam alinhadas, inclusive tem uma cena no filme que a gente vê que tem um sapato de cada lado da cama porque ele quer que fiquem iguais os dois lados e tudo mais. Então, claro que o Poirot tem as suas coisas metódicas, né? E tudo mais. Mas ele é muito mais coração na hora de conversar com as pessoas. Ele, muitas vezes, é até movido pela emoção do que só pela razão, né? E a gente sabe que a razão é algo que é muito forte pra um detetive. Inclusive, no começo do filme a gente tem aí um flashback de momentos do Poirot quando ele estava no exército e tudo mais, que inclusive o general dele comenta que ele era muito observador pra ser só um fazendeiro, né? Que ele era muito detalhista. A gente tem uma adaptação que é diferente do livro, né? Como a palavra diz, é uma adaptação, não é uma cópia exata de todas as páginas que tem aqui pra tela. Isso é impossível de se fazer. Mas o filme realmente levou o termo adaptado ao pé da letra, assim. Porque a gente tem o roteiro organizado de uma forma com que funcione na tela mas que a nossa experiência lendo acaba sendo um pouco mais rica porque a gente tem mais detalhes de personagens que às vezes não estão em cena personagens que não foram adaptados pro filme e tudo mais. Por exemplo, o livro é dividido em duas partes, né? Abre com os personagens por ordem de aparição então a gente tem pequenos parágrafos, assim, dos personagens que estarão envolvidos na trama e a parte 2, que é a trama se passando no Egito, né? E é interessante porque no filme eles encontraram uma facilitação aí de roteiro não foi preguiçosa, foi só uma facilitação pra fazer funcionar como um filme, né? Que todos os personagens estavam no Egito por motivos de uma comemoração e no livro não, no livro são personagens que de alguma forma podem até se conhecer porque um é muito famoso, por exemplo, na alta sociedade londrina por exemplo, a Aline Ridgway, né? Que é a nossa protagonista interpretada pela Gal Gadot no filme e daí todo mundo conhece ela, lógico, porque ela é uma socialite muito famosa e tudo mais então, assim, só que os personagens, eles vão pro Egito por motivos diferentes no livro e é interessante porque a gente tem a motivação de cada personagem pra estar lá então todos eles se tornam muito mais suspeitos do crime do que no filme, né? No filme a gente consegue dar uma eliminada em um ou em outro personagem nos acontecimentos e no livro não, no livro como todo mundo tava lá por outros motivos fica sempre aquela dúvida, sabe? Mas será que essa pessoa tá mentindo? Será que essa pessoa conhecia a vítima por algum outro motivo e ela não quer falar? Então a gente tem uma experiência diferente na leitura do que a gente tem no filme inclusive eu achei interessante que eles venderam, assim, o peixe de protagonista da Gal Gadot mas na verdade quem rouba a cena é a Emma Mac, né? que ela interpreta a Jacqueline de Bellefort, que é uma personagem super importante pra trama também e eu fiquei muito, muito, muito feliz de ver a Emma Mac nesse papel pra quem não tá associando o nome, a face, é a nossa Maeve Wiley de Sex Education eu adoro ela, eu acho ela muito boa atriz ela tem olhos muito expressivos e ela tá muito bem no papel, gente inclusive me deu vários gatilhos de cortar meu cabelo mais curto de novo, mas enfim inclusive eu gosto muito da dinâmica que é estabelecida entre a Aline e a Jacqueline, né? que são as personagens das duas, né? até na forma com que elas se vestem a gente vê que a Jacqueline tá sempre com tons de vermelho vermelho escuro e tudo mais, aquela cor assim de paixão, sangue e já a Aline, ela sempre tá com vestidos mais clarinhos, brancos, tons claros mesmo, assim que traz aquela questão de pureza, de inocência e tal eu gosto muito dessa dinâmica das duas, acho bem interessante bom, eu falei bastante das nossas duas protagonistas, né? mas a gente tem vários personagens que no livro eles são uma coisa e no filme eles trouxeram outra inclusive é interessante salientar que no filme a gente tem um personagem chamado Bulk que ele é um personagem de assassinato no Express do Oriente quem leu o livro vai saber quem é, quem viu o filme também vai saber quem é e ele aparece aí no filme, né? só que ele não aparece no livro na verdade ele foi aí uma adaptação de dois personagens que existem no livro que é o Tim Allerton e o Race inclusive o Tim Allerton ele tem assim uma trama muito grande no livro ele tem muito desenvolvimento, ele é um personagem super importante pra história ele aparece bastante e não tem nem sinal dele no filme, né? ele foi condensado em outros personagens nós temos mudanças nas relações interpessoais dos personagens e mudanças também de personagens que foram só mencionados no livro ou que apareceram muito pouco e ganhando tempo de tela e assumindo o lugar de outros assim, obviamente no livro a gente tem bem mais personagens, né? a gente tem muito mais espaço pra desenvolver uma história e tudo mais mas, por exemplo, o Windoshan, né? ele é um personagem que ele é o cara que quer se casar com a Linê aqui no livro, né? bem no iniciozinho do livro no filme ele aparece como o médico que está a bordo aí, né? do navio que eles estão descendo o Nilo, né? quer dizer, é um barco a vapor, não chega a ser um navio porque ele é de poste menor então, assim, eles condensaram um médico que existe no livro com o Windoshan, que é um outro personagem que existe no livro e criaram aí o Windoshan do filme que é o personagem do Russell Brandt que, gente, ele tá muito, muito diferente foi muito engraçado porque eu ia assistindo o filme obviamente identificando todos os atores mas ele, eu fiquei assim, gente, eu conheço ele quem é ele? eu não lembro quem é ele, mas eu conheço ele e depois que eu percebi que era o Russell Brandt, gente sério eu fiquei muito chocada ele tá muito diferente a caracterização dele tá sensacional de todo mundo tá muito boa, assim o figurino desse filme é super legal como eu falei, né? que a gente tem aí uma brincadeira com as personagens, né? com a cor dos figurinos delas de um modo geral, super legal isso e também a gente tem um trabalho de adaptação muito legal assim, de fato, tem alguns momentos que a gente sente ali que é um CGI que tem uma telinha verde aí tem uma cena principalmente uma cena que a Jaqueline, ela tá entrando num local, assim e no fundo é tão colorido o fundo que dá pra ver que não é tão real, sabe? mas, mesmo assim o trabalho de direção de arte é muito minucioso, assim, sabe? de produção de arte, né? eles fazem cenários incríveis, assim tumbas maravilhosas pra cenas curtíssimas de pouquíssimos minutos, assim um trabalho que, com certeza demorou dias pra ser feito então, realmente é muito detalhista, assim e eu achei todos os cenários também super bem feitos a gente tem, assim, né? uma enxugada de locais, né? porque como no começo eu comentei tem a apresentação de cada personagem então, cada um deles tá em um lugar diferente aí já seriam mais cenários eles primeiros acabam se encontrando em um hotel lá e, assim, a forma com que é feita no livro a gente tem mais locações, né? mas, mesmo assim o filme faz um trabalho muito legal lembrando que o filme foi todo rodado em um estúdio, né? e em um parque natural, né? então, não tem viagem ao Egito enfim inclusive, foi muito engraçado porque eu fui assistir com a Lully que é uma amiga minha e ela comentou que ela tinha achado estranho que alguns planos de ângulos mesmo, assim sabe? de câmera eram filmando o Poirot em plano plonger, assim de cima pra baixo e daí eu comentei com ela que o Poirot sempre foi descrito como um personagem muito baixinho então, as câmeras no filme funcionam com a visão dos personagens acerca de outros, né? no caso a forma com que os outros personagens enxergam o Poirot de cima pra baixo porque ele é muito pequeno eu gosto muito de Morte do Nilo porque, pra mim como obra sendo livro ou filme fala muito sobre poder fala muito sobre dinheiro sobre uma pessoa que sempre foi criada tendo acesso a tudo e tendo muito dinheiro quando a pessoa vê aquilo ela quer aquilo e ela tem aquilo então, além de obviamente ser um livro super legal um filme super legal sobre você descobrir quem matou a vítima, né? você ainda tem essa crítica super importante aí, né? que fala muito sobre posses sobre o que o dinheiro faz com as pessoas e também sobre como o dinheiro move histórias é engraçado porque falam muito que pode ser uma história de amor mas, pra mim também é uma história sobre o dinheiro a obra traz essa crítica sobre riqueza posses e sobre você não ter limites entre os seus desejos inclusive é interessante porque no filme eles colocam a Aline até como muito mais megalomaníaca do que ela é no livro mas, em compensação eu acho no livro ela uma pessoa de caráter mais duvidoso eu gostei do filme como adaptação mas saibam que realmente muitas coisas foram modificadas do livro original Assassinato no Expresso do Oriente é uma obra mais próxima o filme é mais próximo do livro do que Morte no Nilo pra mim super vale a experiência de ler o livro depois de ter assistido o filme ou de ver o filme depois de ler também porque as obras se complementam ler o livro depois de ver o filme deve ser super legal porque conforme você vai lendo você vai descobrindo que tal e tal personagem deram origem a um terceiro personagem que está no filme e aí você descobre que na verdade aquele personagem que está no filme ele tinha muito mais história e ele foi condensado em um só tinha muito mais história eram dois personagens que traziam tramas individuais e tinham a sua relevância distinta pra história então ir descobrindo quais personagens do livro deram origem aos que estão no filme é quase um jogo gostei muito da experiência do filme ele era o que eu esperava eu gostei muito da atuação dos atores o elenco é super legal mas vale super a pena a experiência de você ler Morte no Nilo o livro de Agatha Christie sempre vai ser um clássico e Morte no Nilo é um bom livro da Agatha pra começar caso você nunca tenha lido o livro dela a linguagem dela descrita é muito simples e é muito gostosa você vai lendo você não vê o tempo passar e você se imerge na história então fica a dica dessa edição que tem essa sobrecapa super legal que é um pôster e ela também vai fazer parte da sua coleção de livros da Agatha Christie não esquece que tem um link aí embaixo com desconto pra vocês o cupom tá aqui na tela é BELI20 vale até dia 21 do 2 então corram aí pra comprar o livro na promoção pra vocês gente isso aí é exclusividade pra vocês não tem em qualquer lugar não e bom gente é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu fiz com muito carinho eu realmente sou muito fã da Agatha Christie e também eu sou muito fã da Emma Mack que interpretou a Jaqueline no filme e é isso aí me conta aí embaixo se você já assistiu o filme se você já leu o livro se você quer ler um beijo pra vocês e até a próxima e até a próxima